Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, mãe de Neymar posta foto do filho com Bruna Marquezine e Biancardi se revolta. É isso que nós vamos entender agora. Se você já gostou aí desse assunto, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, já deixe nos comentários a sua nota pra ele de 0 a 10. Meus amores, Bruna Marquezine irá estrear Besouro Azul, filme da DC Comics previsto para ser lançado em agosto deste ano. Mas você sabia que a atriz quase fez parte de outra produção consagrada da marca? Pois é, pessoal, a brasileira quase interpretou a Supergirl em The Flash. Em entrevista ao jornal Globo, divulgada aí na última terça-feira, o diretor do longa Andy explicou o motivo, né, pelo qual escolheu outra artista para viver a super heroína. Em uma passagem por São Paulo, o pessoal cineasta argentino contou, né, ao veículo detalhes sobre a audição de Marquezine. Abre aspas, lembro do teste dela, ela fez um grande trabalho, fecha aspas, admitiu ele. E logo em seguida, meus amores, ele explicou aí o motivo, né, pelo qual outra atriz ganhou a personagem. Abre aspas, havia algo em Sasha que era inquestionável. Às vezes temos que tomar decisões difíceis, mas Sasha era a escolha perfeita para o papel, fecha aspas, disse ele. Pois é, gente, o diretor aí do The Flash, né, inclusive esse foi o filme que o Neymar assistiu recentemente, explicou aí o verdadeiro motivo de Bruna Marquezine não ter conseguido, né, o papel de Supergirl no filme. O que vocês acharam? Já deixe nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, gente, alguns fãs do casal Brumar surgiram aí animadíssimos, né, porque de acordo com alguns, a mãe do Neymar teria postado aí uma foto do filho com a Bruna Marquezine e a Biancard, gente, teria se revoltado aí com essa situação. Eita, gente, será se realmente, né, a Nadine, mãe do Neymar, postou mesmo, né, uma foto do Neymar com a Bruna Marquezine e a Biancard não gostou nada disso? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Até o momento, Neymar e Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito desse assunto.